O homem decide, ao invés de ter Deus como referência da sua vida na existência, ele prefere comer do fruto e ele mesmo decidir o que é o bem e o mal, isso se chama pecado, ele se torna Deus de si próprio, rompe o primeiro mandato com Deus e passa a ser autorreferente, é ele quem diz o que é bom e o que é mal, por isso que o jeito que ele cuida da criação e o jeito que ele cuida do outro é tão caótico. E vai se degradando e se deteriorando. Esse é o estado de pecado. Estudamos também que Deus promete uma redenção, dizendo que da descendência da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Cristo. E ao longo de todo o Antigo Testamento, o movimento de Deus dentro do seu povo, seja no governo do rei, na palavra do sacerdote, ou na ministração do sacerdote, na palavra de um profeta, na simbologia do templo, do sábado, do sacrifício, tudo isso demonstra Cristo. E nós falamos sobre essa tipologia, a maneira como tudo que a gente vê ali atrás desemboca no Filho de Deus. E aquele reino, que era o reino de Israel, prefigurava um grande reino, que não seria mais nacionalista, não seria mais limítrofe, mas estaria em todos os corações. Aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, aquele templo apontava para a igreja, aquele sábado apontava para o verdadeiro descanso. Semana passada nós falamos sobre a igreja, que é o povo de Deus, que brilha a luz de Deus diante dos homens. E que essa comunidade, que não é mais um país, agora é um povo espalhado pela terra, demonstra para esse mundo, que há um reino, que reina sobre eles, diferente do reino dos homens. E aquilo que Deus colocou no ser humano como imagem e semelhança do seu ser, e que foi perdido pelo primeiro ser humano e pela humanidade no pecado, o primeiro Adão gera a humanidade que peca, um segundo Adão, que é Cristo, gera uma outra humanidade redimida. e que aquele primeiro Adão, que preferiu tomar o lugar de Deus e assim morreu, em contrapartida enxerga um segundo Adão, que prefere morrer do que fazer a sua própria vontade, e obedece ao Pai, nos convida para uma outra caminhada, onde de verdade, nós só nos alimentamos daquilo que vem de Deus. E essa nova humanidade redimida, dá origem a sua comunidade e igreja. Aliás, Paulo em Gálatas, capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Algo que o Espírito gera dentro de nós, nessa terra aqui, e que brota. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e coisas semelhantes a essa, Jesus diz, que contra elas não há lei. O fruto é uma coisa que a gente gera, de acordo com as sementes que Deus vai colocando em nós. Isso é uma coisa. Muita gente confunde o fruto com o dom, porque a pessoa tem o dom disso ou daquilo. Jesus não está falando de dom. Nem o dom e nem o fruto são propriamente nossos. São chamados de dons do Espírito e frutos do Espírito. Ambos nos tornam servos, porque o fruto é aquilo que eu produzo para o alimento de alguém. E o dom é a capacidade que Deus me dá para servir alguém. Mas, nesse caso, Jesus está falando sobre o fruto. Alguma coisa invisível, intangível, acontece dentro de nós quando Cristo planta a divina semente na nossa alma, no nosso coração. A parábola do semeador que saiu a semear é a palavra que encontrou uma terra fértil, o nosso coração. E alguma coisa que os homens não podem ver começa a acontecer aqui dentro. E a cada momento que eu me deparo com a palavra de Deus, ou que a gente está em uma reunião como essa em comunidade, ouvindo a palavra de Deus, a cada passo que a gente dá no conhecimento de Cristo, a gente vai tendo alguns lampejos e falamos caramba, eu nunca tinha percebido isso. E Deus que nos alimenta vai nos transformando aqui dentro. Mas aqui dentro os homens não podem ver. A gente fala de Cristo, do seu amor, das coisas que a gente sente e Ele faz em nós, mas os homens não conseguem ver. Eles conseguem ver o fruto que sai pelo ramo. O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a graça, a retidão, a maneira como a gente vive, age e reage. Aquele primeiro mandato, cuide da maneira como vocês vivem comigo, desemboca nessa existência, na maneira em que eu cuido dos outros e cuido da criação. O fruto é o que brota para fora de mim e que se torna visível para que as pessoas entendam que existe um reino em curso, uma realidade além dessa realidade que nos envolve e nos governa. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se você tiver tempo depois, leia Ezequiel capítulo 15, leia o Salmo 80. A ideia no Antigo Testamento é de que a videira era Israel e que Deus trouxe do Egito a sua videira e plantou. porém, esses dois textos demonstram que o pecado de Israel fez com que Deus amaldiçoasse a videira e abandonasse a sua própria sorte. E quando Jesus propõe essa parábola e diz, atenção galera, a videira verdadeira sou eu. Ele evoca para si o centro da onde tudo surge, da onde tudo brota. aquilo que era uma imagem veterotestamentária do reino circunscrito num país explode em Cristo para dizer o meu reino vai estar em todo lugar. Eu sou a videira verdadeira. É daqui que tudo brota. E o meu pai é quem cuida de tudo isso daqui. Isso aqui não tem a ver com projetos humanos. Isso aqui não tem a ver com uma ideia tecnológica religiosa mirabolante. Isso aqui não tem a ver com um sistema pré-programado de doutrinação ou de controle religioso de crescimento ou de estruturação espiritual. Isso aqui é um negócio que a gente não tem controle e que acontece dentro de cada um porque o agricultor colocou a sua videira isso é muito louco irmãos. Ele plantou na terra sua videira Cristo a videira verdadeira. A gente fala sobre isso na série depois você ouve lá a cruz é uma árvore morta a cruz é uma árvore morta a videira viva foi crucificada na árvore morta essa existência aqui é morte mas os ramos partem daquele que vive as pessoas perguntam eu não sei qual é a minha vocação qual é o meu chamado existe um certo burburinho desesperador no seio da comunidade evangélica e Jesus só nos chamou para ser ramos seja um ramos tem dois movimentos de Deus o agricultor no seu ramo ou ele poda quando não dá fruto aliás ou ele corta quando não dá fruto ou ele poda quando dá fruto a tesoura vem vindo irmãos lá vem ela nós resistimos muito porque nós interpretamos errado o que significa fruto e achamos que frutos são as coisas boas que a gente quer ter ou os dons que a gente quer mostrar e não a vida que a gente deve frutificar e Jesus disse quem não frutifica desse jeito não é ramo está lá à toa para quem aqui cuida de planta sabe que um ramo que não dá fruto está recebendo seiva e não está produzindo é melhor você cortar para que aquela árvore tenha mais força para gastar com ramos que dê um fruto agora aquele ramo que dá fruto ele está sempre podando e por isso que no versículo 3 ele diz para os discípulos vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado porque cada vez que eu ouço a palavra de Deus e leio a palavra de Deus alguma coisa como é que eu nunca enxerguei isso poda senhor como é que eu nunca entendi aquilo corta de mim senhor esse crescimento ele é acompanhado de uma certa dor a dor a dor da poda a dor que me conserta a dor de me moldar na imagem do filho perdida lá no Éden mas é aquela dor do prazer de saber que Deus trabalha em nós vocês estão sendo limpos pelas palavras que eu estou dizendo a vocês porque as palavras de Cristo são vida e poder as coisas de Deus elas são simples e elas são de Deus as coisas de Deus são simples e são de Deus e na maioria das vezes a religião se torna um lugar onde as pessoas são deuses de si próprias querendo comer um fruto da árvore que eles querem para alimentar a sua própria vontade de dizer o que é certo e o que é errado enquanto Jesus nos diz o contrário eu sou a videira e vocês são ramos e vocês vão dar fruto segundo a minha vontade permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês porque sem mim nada podeis fazer nosso chamado nossa vocação em primeiro lugar está a zero é sermos ramos ramos que vivem a vida de Deus e geram frutos diante dos homens que evidenciam que há uma outra realidade sobre a nossa realidade que há um reino dos céus que governa sobre o reino dos homens e que nós somos muito mais ou cada dia mais parecidos com o homem Cristo do que com o homem Adão cada dia menos estamos interessados no que nos alimenta e cada dia mais nos alimentamos do que vem da videira cada dia mais estamos buscando que Deus produza algo para mim e cada dia mais eu quero gerar frutos para Ele apesar de tudo isso se chamar fé erroneamente são caminhos completamente antagônicos e é tão interessante que você pode enxergar duas pessoas eu sempre digo isso sentadas lado a lado dentro de uma comunidade cantando louvando chorando levantando as mãos aplaudindo se envolvendo em departamentos contribuindo financeiramente mas na cabeça de uma tem uma total gratidão de servir e gerar frutos e na cabeça da outra tem uma total expectativa de que tudo que ela faz ela seja retribuída por Deus as duas coisas se chamam fé será aliás cabe um parênteses também a pessoa que diga a pessoa que disse eu te darei tudo o que você quiser e esse mundo se prostrado você me adorar não foi Deus não foi Deus que disse eu vou te dar o que você quiser se você se prostrado me adorar Jesus disse morra para esse mundo e faça o que eu quero ele nos ensinou a orar seja feita a tua vontade na terra como nos céus eu acho que às vezes nós chamamos genésio de Jesus e achando que estamos adorando a Deus satanás está dizendo vai fazendo que eu vou te dando o que você quer você acha Zé ah eu acho irmãos não posso discernir a vida de cada um e Deus não me chamou para ficar metendo o nariz na vida dos outros mas se em doze tinha um em cem quantos não tem? é um ditado legal esse né? se em doze tinha um em cem quantos não tem? o interessante é que o fruto é da videira não é do ramo eu não sei se você já viu um pomar ou até uma videira numa vinícola é mais difícil a gente ver é difícil você entrar na casa de alguém que tem um abacateiro lá em casa tem um pé de jabuticaba que a Blanche plantou está pequenininho mas já dá jabuticaba irmão boa os passarinhos vão lá ficar picando a jabuticaba ou uma laranjeira uma macieira olha você tem um pé de laranja aqui na tua casa mas olha como esses galhos são bons não se fala isso se fala como essa laranjeira é boa porque o ramo é só um ramo o caminho do reino de Deus nos coloca na trilha de uma vocação humildade servil nós somos apenas ramos é por isso que ele lembra eu sou a videira verdadeira vocês são só ramos menos e o fruto é da videira não do ramo se ele for cortado ele seca e ele não dá fruto porque o ramo não tem vida sem a videira não porque eu tenho dom eu tenho isso eu tenho aquilo e eu venho aqui para ajudar a igreja e ajudar vou ajudar Jesus na sua obra pera, 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 pera e Jesus fala ah, graças ao pai que me enviou alguém para me abençoar porque eu sozinho não conseguiria fazer a minha própria obra não tem vida sem ramo não tem vida se nós não estivermos conectados e o espírito não nos alimentar e a sua palavra e a sua comunhão não nos podar todos os dias o interessante é que não existe ramo que depois de dar o fruto numa autofagia come o próprio fruto porque o fruto não é para o ramo primeiro que o fruto não é do ramo ele é da videira e o fruto alimenta um outro alguém que não o próprio ramo porque o ramo se alimenta da própria videira e a videira tem um agricultor e o fruto é para o próximo é para essa terra é para esse chão é de uns para com os outros porque o fruto mostra para os homens que o espírito habita em nós e nós nos alimentamos da seiva da videira e a videira foi plantada pelo agricultor que é o pai o interessante é o versículo 8 que diz assim que eu desejo que vocês produzam muito fruto e é nisso que é glorificado o meu pai o ramo não é glorificado pelo fruto quem é glorificado pelo fruto é o agricultor a videira glorifica o agricultor João capítulo 4 minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai que está no céu e realizar a sua obra a videira satisfaz a vontade do pai gerando filhos e ramos os ramos glorificam a videira sendo a imagem de Cristo e produzindo fruto quando aparece o fruto ele alimenta as pessoas com amor alegria paz bondade benignidade mansidão justiça generosidade porque o fruto alimenta os homens semana passada nós lemos Mateus capítulo 5 verso 16 assim brilhe a vossa luz diante dos homens e eles glorifiquem o pai que está nos céus porque a videira cumpre a vontade do agricultor e o ramo a semelhança da videira serve para que o fruto alimente os homens e os homens glorifiquem ao pai não tem glória para mim não tem glória para você a honra não pertence ao ramo a honra é do agricultor a glória é de Deus ele é o centro de todas as coisas ele é o alfa ele é o ômega ele é o princípio ele é o fim é dele que parte a vida é dele que parte a criação é ele que se sacrifica é ele que ama é ele que gera tudo pertence a ele porque dele por ele e para ele são todas as coisas e a alegria da nossa vida é estarmos envolvidos na grata satisfação de sermos parte do seu corpo está preocupado onde é que é a sua vocação qual é o seu chamado seja ramo seja ramo dentro do ônibus seja ramo colocando gasolina seja ramo quando você está no metrô seja ramo no teu escritório no meio da construção no meio de um processo que você defende se você é um advogado seja um ramo jogando futebol com os amigos seja um ramo na sua reunião de condomínio segundo as suas aptidões naturais Deus vai te capacitar também com dons e você vai ter um único objetivo gerar fruto para que glorifiquem o Pai que está no céu e entendam e reconheçam o seu reino e a sua obra o filho é servo do Pai nós somos ramos do filho o fruto alimenta o mundo e isso glorifica o Pai e Jesus disse eu digo isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa existe na adicção um lugar doente de satisfação saciedade e fome a adicção e o vício oferecem para a gente esse ambiente e a pessoa vai para se satisfazer e se satisfaz e no instante seguinte uma fome gigantesca se abre dentro dela não como uma lombriga é uma anaconda e ela vive de satisfação e fome satisfação e fome enquanto ela é consumida por aquilo o reino de Deus nos propõe algo inverso é onde eu satisfaço a vontade do pai e inexplicavelmente sem correr atrás da minha satisfação e da minha vontade ele me diz eu digo essas coisas para vocês para que a minha alegria esteja em vocês é louco ver como pessoas correm atrás de fruto e se esquecem que o fruto não é para elas aliás elas determinam o fruto diferente daquilo que diz a palavra ser o fruto do espírito ela pensa em bênçãos ela pensa em consumo e ela acha que a sua satisfação é quando Deus lhe dá aquilo que ela pede apesar de que Deus dá ele cuida de nós ele nos abençoa mas eu vejo muitos que são crentes dentro de uma adicção de uma insatisfação eterna porque quanto mais eu faço de Deus o ente que satisfaz aquilo que eu quero porque eu sou o Senhor mas no dia seguinte eu tenho um buraco maior e a minha relação com ele é uma relação doente de causa e efeito de troca e barganha e de insatisfação a minha satisfação não está no que eu ganho está no que eu reparto de maneira antagônica a natureza que nós vivemos nessa terra a minha alegria não está no que eu recebo mas no que eu proporciono bem-aventurado não é o que dá risada bem-aventurado é o que chora bem-aventurado não é o que é saciado é o que tem fome e sede de justiça bem-aventurado não é o forte que dá tiro e arrebenta é o que é perseguido por amor de Cristo alegre e bem-aventurado é aquele que anda na contramão de um sistema doentio que nos prende dentro de uma adicção louca e que até a nossa fé é engolida por esse sistema e que nós achamos que numa relação de barganha e troca vamos ter a verdadeira alegria enquanto Cristo diz é a minha alegria que vai estar em vocês alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos andando andando com Cristo nós descobrimos a verdadeira alegria que é fazer a vontade do Pai e realizarmos a sua obra e no verso 7 e 8 ele disse se vocês estiverem em mim ramo ligado na videira e as minhas palavras estiverem em vocês vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito essa parte eu gostei agora eu curti esse negócio de pedir o que eu quero e Deus me dá o que eu quero isso eu gostei como é que faz para ter isso Jesus não está nessa frase dizendo o que você pede você recebe o assunto aqui não é petição e recebimento não o assunto aqui é transformação Filipenses 2 13 é Deus quem realiza em nós o querer e o efetuar isso eu estou ligado na videira me alimentando da seiva que vem da videira eu estou nele e as suas palavras estão em mim quando a gente serra um galho de uma árvore para nós nós estamos fazendo uma secção mas se você pudesse enxergar as fibras elas estão entrelaçadas porque o mesmo a mesma fibra que vem daquele caule ela continua para dentro do ramo e do ramo para dentro do caule porque a vida do ramo está no caule e o caule está no ramo se eu tiver em vocês e vocês em mim sabe o que vai acontecer? eu vou produzir em você o querer e o efetuar você está todo feliz porque você vai poder pedir o que você quer mas sou eu que realizo em você o que você quer quando isso acontecer você não vai querer mais o que você quer você vai querer o que eu quero que você queira eu chego diante dele e falo senhor posso pedir o que eu quero pode o que você quer eu queria ver a salvação desse meu vizinho que briga com a mulher antes você tinha orado para Deus arrancar ele do condomínio mas agora que você está ligado na videira você tem bondade e benignidade antes eu queria que o senhor fuzilasse o cara que trabalha comigo meu chefe mas agora o senhor plantou uma compaixão e eu tenho dito perdoa senhor ele não sabe o que ele faz sabe qual o segredo de você pedir o que você quiser e Deus fazer é quando o que você quer é aquilo que ele quer que você queira nunca vai dar errado agora enquanto o ramo lutar lutar contra a videira e ela disseram eu sou a videira e ele fala mas eu quero figo mas eu sou videira mas eu quero figo não vai acontecer nada aí enquanto isso acontecer o ramo vai vir aqui na igreja e dizer por que eu peço o figo e Deus nunca me deu porque ele é videira tem alguma campanha que eu posso fazer alguma oração especial algum saravá não não tem não tem porque não é uma questão de realização é uma questão de humildade e transformação o reino já está aqui ah se o reino tiver espaço dentro de mim por isso Paulo diz eu esmurro meu próprio corpo eu luto contra mim mesmo o miserável homem que sou porque o bem que eu quero fazer eu não faço e vira e mexe eu estou dando um fruto que não era para dar podre estragado como o pai me amou eu amei vocês e agora vocês permaneçam no meu amor é muito triste olhar a sociedade como ela está é muito triste tem ódio para todo lado mas nós somos de outro mundo e de um outro reino e Jesus encerra dizendo assim eu gostei disso aqui vocês eu não chamo mais de servo você tem amigo amigo, amigo, amigo amigo mesmo amigo que você sente e fala cara eu preciso desabafar hoje e você regurgita tudo que você precisa ele não se escandaliza com você ele até sabe que você está falando demais porque você está com a cabeça cheia ele fala calma, calma traz mais uma coca para nós aqui calma, calma vamos orar e quando você faz aquela loucura vai meter os pés pelas mãos ele fala tudo bem você fez você vamos devagar vamos consertar isso aqui sabe amigo amigo mesmo o amigo ele sempre vai ser verdadeiro com você aquele que está interessado em você ele vai sempre ser bonzinho com você sempre ele quer alguma coisa que você tem então ele vai sempre te bajular bajulador que puxa saco esse daí está sempre ah você é uma bênção sabe o que é cara é que eu tropeço não tropeçou você está certo Deus é que está errado sabe não mas eu fiz tal coisa é a palavra de Deus não a palavra de Deus esquece ela o que vale é nós e ele sempre quer te bajular e te colocar no pedestal de Deus para que você derrame um pouco das migalhas para ele o amigo de verdade ele fala assim eu vou te falar a verdade cara não é isso que Deus quer sabe o que Jesus disse eu chamo vocês de amigos porque o servo não sabe o que o Senhor quer mas eu tudo o que o Pai quer eu tenho dito para vocês eu sou amigo de vocês eu poderia dizer para vocês o que vocês querem mas eu vou dizer para vocês o que o Pai quer por isso que eu sou amigo tem que podar isso aqui isso aqui isso ali você não está entendendo que a sua vida não está frutificando você quer só para você você não entendeu o reino você não entendeu que o agricultor plantou a vinha e a vinha tem ramo e o ramo dá fruto que a vinha glorifica se alimenta do Pai o ramo se alimenta da vinha e o mundo se alimenta do fruto e a glória da vinha é o Pai e do ramo é o Pai e do fruto é o Pai você não entendeu isso então eu estou sendo seu amigo para te falar a verdade geralmente na cultura de hoje se cancelam os amigos e se acumulam os bajuladores gente que fala o que eu não gosto de ouvir eu corto aliás não é o que eu não gosto de ouvir gente que fala a verdade da palavra eu corto eu procuro alguém que tem um versículo diferente para me agradar eu sou amigo de vocês vocês precisam viver frutificando essa é a missão de vocês o que eu faço senhor qual é a tua vontade e o teu chamado para mim irmão é menos maluco do que você pensa segue frutificando a alegria de Deus vai estar no seu coração essa é a nossa missão olha se a gente conseguir fazer isso já vai ser um negócio fabuloso eu já passei por algumas fases e muitas diferentes na vida mas eu me lembro de uma vez em que a grande campanha das igrejas era de oração para derrubar o principado e a potestade do Brasil depois de um tempo eu falei caraca o cara tem poder para expulsar a potestade do Brasil mas a língua dele o demônio que está na língua dele não consegue expulsar o cara está dizendo que ele faz uma oração e que sei lá não sei quantos quilômetros não vai ter demônio nenhum mas a maldade a luxúria a malícia que está dentro dele ele não consegue expulsar é muita espuma aproveitando o carnaval e pouco chope é muito colorido mas tem pouca vida é uma figueira cheia de folhas que é um outro texto de Jesus mas ele chacoalha e ela não tem figo e ele diz nunca mais nasça fruto de você e ela seca no dia seguinte e os discípulos falam senhor a figueira que o senhor amaldiçoou secou ela nunca foi figueira ela só é figueira se ela tiver figo você só vai ser evangélico se você tiver evangelho e nós só seremos cristãos se tivermos Cristo só seremos espirituais se vivermos no espírito não é uma nomenclatura é uma essência que a nossa oração nesse domingo de feriado seja senhor eu quero ser mais feliz trabalhando menos por mim e mais para ti eu não tenho dúvida que não vai me faltar coisa pequena nem grande eu não tenho dúvida que a palavra nem me chegou a boca e o senhor já conhece toda e que antes de eu pedir o que eu preciso o senhor já sabe o que eu necessito e que ao invés de eu trabalhar para satisfazer as minhas adicções eu quero ser um ramo simples e humilde que não tem vida sem o senhor e o que faz faz para a glória do pai e só dá fruto segundo a videira mas eu quero ter a tua alegria e disse Jesus o meu mandamento é esse que vocês vão e deem muito fruto e o fruto de vocês permaneçam que nós possamos ser uma comunidade que nunca seja famosa por nós mesmos e se por acaso alguém se deparar com o fruto que a gente gera ele vai lá glorificar o pai e nós continuemos sendo apenas ramos porque esse negócio de querer ser videira isso é uma doença e gente que acha que Deus depende dele esse é que está doente e quem acha que a igreja deve para ele para o dom dele esse está louco foge dele e aquele que acha que constrói o império porque ele tem a visão de Deus para florescer esse deve ser psicopata passa longe irmão mas aquele que nunca aparece mas o fruto alimenta as pessoas e a glória vai para Deus anda perto dele que ele deve ser filho de Deus feliz da vida glorificando o pai essa é a nossa missão